Muito bem pessoal, hoje quarta-feira em duas sessões extraordinárias votamos aqui na Câmara Municipal de Porto Velho vários projetos de interesse dos servidores públicos do município de Porto Velho um exemplo, auxílio pagamento para o pessoal da CEMOB, CEMAGRI, que é outra secretaria CEMUS, os garidos do nosso município o piso nacional de educação implantado no município de Porto Velho gratificação para os servidores comissionados do nosso município de Porto Velho ou seja, votamos o projeto para que os servidores sejam valorizados e possam prestar um serviço de qualidade ao cidadão portovelhense Fernando Fogaça, trabalhando em prol do município de Porto Velho